Olá! Olá! Tô linda! Meu! Ai, tão linda! Olá! Gost BH! Aqui! Gost BH! Gost BH! Aqu... Gost BH! Oi, tita! Gost BH! Um! Ó... Ah, que coisa mais fofa. Ai, que coisa mais fofa. Não tinha saliva na boca. Ah, que coisa mais fofa. És tu. Que eu vi em Agosto de 2019. Eras tu mesma. Eras tu mesma. Que eu lembro-me. Agora vi-te aqui. Capetei-te com a câmara. Ah, que coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Coisa mais apaixonante. Está a ronronar. Que fofa. Tão linda. Tinha tantas saudades tuas. Tantas, tantas, tantas. Estou apaixonado por ti. Coisa linda. Como é que tens passado? Coisa linda. Como é que tens passado? Coisa linda. Apertita linda. Tão linda. Tantas saudades que eu tinha duas. És tão bonita. Tão bonita. Tão fofa. é tão bonita linda Tão bonita Tão fofita Queria comigo pra casa, queres? Coisa mais linda É tão bonita Xenica Miau Coisa mais linda Coisa mais linda Acho que é uma gata Coisinha de força Coisa mais linda Coisa mais linda Tchau.